Olá, começa agora o MIT TV, o programa que vai te colocar dentro do universo da Mitsubishi. Esse é mais um ponto de encontro da Nação 4x4, com informações dos ralis, dos eventos de vela, surf, corrida, bike e vários outros esportes outdoor. Comportamento, estilos de vida e opções fora do comum. Além dos lançamentos da marca dos três diamantes e, é claro, todas as novidades do que tem de melhor no mundo off-road. Na edição de hoje do MIT TV, você vai conhecer a sede da equipe Triton RS de rali. Uma novidade em 2009, que vai repetir o show na temporada 2010 da Mitsubishi Cup. Vai dar uma volta no IMIEV, o carro elétrico da Mitsubishi Japão, que está no Brasil. Tem também uma retrospectiva do campeonato 2009 do Mitsubishi Motorsport Sudeste, o mais tradicional evento 4x4 do gênero, com milhares de participantes e mais de 15 anos de história. E ainda a vela, com os novíssimos veleiros S40, que ganham competição especial em 2010. Alta tecnologia em prol do meio ambiente. Este é o conceito do IMIEV, o carro elétrico da Mitsubishi. Já comercializado no Japão, que está no Brasil e abre um novo horizonte no mercado automobilístico. IMIEV Por trás desse nome, o futuro da indústria automobilística mundial. IMIEV O carro elétrico da Mitsubishi. O primeiro veículo 100% elétrico produzido em série. O carro já está à venda no Japão. E sua principal característica, evidentemente, é a não emissão de gases poluentes na atmosfera. O IMIEV é o primeiro veículo elétrico produzido em série no mundo. Ele abre a porta para os próximos 20 anos da indústria automobilística. É um veículo ecologicamente correto, por ser elétrico, que não emite nenhum tipo de gás poluente. O carro pertence à categoria light, minicar, e sua ficha técnica surpreende. Possui um motor elétrico compacto, ultraleve e de alta eficiência com 330 volts. O IMIEV usa como combustível simplesmente baterias de lítio, 88 no total, conectadas em série e distribuídas em 10 módulos, com vida útil de 10 anos. No lugar do motor a combustão interna, no IMIEV, nós temos um conjunto de inversores e também de motor elétrico. Os inversores, eles são responsáveis pela transformação da energia de corrente contínua da bateria para a corrente alternada do motor elétrico. Atinge uma potência máxima de 63 cavalos e chega a 8.500 rotações por minuto em velocidade máxima. Sua autonomia é de 160 quilômetros com as baterias carregadas. São necessárias 14 horas de carregamento para a carga máxima em tomadas 110 e apenas 7 horas em tomadas 220. É um cabo normal, uma tomada convencional e do outro lado a parte que a gente instala no veículo. Então é simplesmente, vem na lateral, você simplesmente engata e está pronto para ligar em uma tomada convencional. Bom, essa é a segunda forma de carregar o veículo, é um quick charge, a forma rápida de carregar o veículo. Nós temos uma tomada especial, que é de entrada direta para a bateria, só que essa tomada nós não temos no Brasil ainda. Ela está disponível no Japão, é uma máquina que transforma a energia de forma a carregar direto a bateria, sem pênis. O IMIEV é um símbolo de tecnologia e além de não poluir a atmosfera, também não causa poluição sonora, pois por ser elétrico não emite nenhum tipo de barulho ou ruído. Para ligar o IMIEV é super simples, basta a chave estar dentro do veículo, ligar a ignição e dar a partida. Já está ligado, ele não emite nenhum tipo de ruído ou vibração. O espaço interno, ao contrário do que se supõe em carros elétricos, impressiona. O painel interno possui todas as informações necessárias para o motorista. A Mitsubishi Motors faz 20 anos de Brasil e já está pensando em 20 anos do futuro. Até lá, venha conhecer um pouco mais do IMIEV no próximo Salão do Automóvel. O sucesso da categoria L200 Triton RS da Mitsubishi Cup continua em 2010. Doze duplas disputam, a bordo de carros especialmente concebidos para a competição, todas as emoções do Rally Cross Country de velocidade. O MIT TV te leva para conhecer a sede da equipe Triton RS em Mojiguassu, interior de São Paulo. A categoria L200 Triton RS é a mais potente da Mitsubishi Cup Sudeste. Em cada etapa da Cup, Triton RS preparadas pela própria Mitsubishi é um espetáculo em todo tipo de terreno. E por trás de todo esse show está a oficina de preparação dessas Tritons em Mojiguassu, interior de São Paulo. Neste local é feita por parte da Mitsubishi toda a preparação, manutenção e revisão dos carros antes e após as provas. Aqui nós temos uma área onde é feita toda a parte de reparo. Esta específica que eu estou agora, ela é usada para montagem e desmontagem dos carros, apenas isso. Terminando a temporada de 2009, todos os montores são rigorosamente examinados, revisados, trocados alguns itens, para que possamos começar a temporada de 2010 com tudo em cima. Música Música Temos aqui uma ala só específica para pintura e fibra de vidro, onde são feitos os reparos, os retóxicos, a cada etapa, todos os carros são revisados, repintados, retocados se forem necessários. Música Para o felizado que acelera uma dessas máquinas nas etapas do campeonato, só lhe resta o trabalho de botar e tirar o capacete, já que a Mitsubishi também faz o transporte dos carros para as provas. Música A funcionalidade das instalações e a organização impecável da oficina impressiona. Todas as peças e componentes possuem o seu lugar e o cronograma de trabalho é seguido à risca. Não há lugar ou espaço para improvisações. Música 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 Música